Vou falar-se aqui do catálogo de serviços do arquivo.pt porque nós hoje em dia penso que temos mais serviços do que aqueles de vocês que conhecem e que os podem ser extremamente úteis. Pronto, o arquivo.pt existe porque 80% das páginas desaparecem ao modo do seu conteúdo dentro do prazo de apenas um ano. Portanto, já todos nós precisámos de pesquisar a informação do passado e para este efeito podemos ir a qualquer momento ao arquivo.pt pesquisar textos de páginas da web do passado ou ver o histórico do endereço ao longo do tempo navegando pelas suas várias versões e indo, por exemplo, até o Instituto Politécnico de Viseu em 1998. Podemos também pesquisar imagens do passado. E já lhe aconteceu alguma vez precisar de guardar a informação publicada em páginas da web? Agora nós temos um serviço em que qualquer um de vós pode fazer isto de forma inediata. Chama-se Save Page Now e vocês podem gravar uma página imediatamente no arquivo.pt incluindo páginas de redes sociais. Já uma vez teve links quebrados no seu site? O arquivo.pt tem solução. É o arquivo 404 e basicamente é uma linha de código que podem instalar na vossa página de erro, página não encontrada, assim dão uma experiência de utilização aos vossos utilizadores muito melhor. Ou seja, em vez de dizerem ao vosso utilizador não temos a página, boa sorte, podem dizer que está aqui uma página arquivada no arquivo.pt e assim o utilizador fica mais satisfeito com a utilização do vosso website. Já foi falado acerca de cibersegurança e os websites que são mais antigos são uma grande fonte de problemas de cibersegurança porque muitas vezes a sua manutenção é relaxada. Portanto, acontecem muitos problemas com websites antigos, mas que têm informação histórica importante e como tal não devem ser desativados. Para isto temos o memorial do arquivo.pt portanto, antes que o vosso site seja atacado vocês podem pedir-nos para que nós guardemos toda a informação e redirecionam o domínio do vosso website histórico para o arquivo.pt, para o memorial e podem assim continuar com a informação acessível e libertar os recursos de manutenção do website antigo. Por outro lado, se quiserem celebrar um efemérito o arquivo.pt também vos pode ajudar que nem numa viagem no tempo, como por exemplo para os 25 anos do Mestés ou para os 40 anos da FCSH, como se pode ver nesta exposição. Deseja animar um espaço? O arquivo.pt também o pode ajudar. Embora seja um arquivo digital, temos um conjunto de cartazes que podem ser customizados consoante os sítios que podem animar os espaços em que mostramos através de painéis impressos páginas da web e portanto também captamos assim a atenção para o património digital que o arquivo.pt preserva. Está confinado? Faça uma formação do arquivo.pt. Temos 4 módulos de formação, temos as sessões gravadas podem aceder toda a informação em arquivo.pt barra forma, temos os slides também disponíveis e também podem usar esta informação nas vossas aulas ou nas vossas sessões de forma autónoma.